Olá, bem-vindos a mais um Conversa Pública. Nesta edição recebemos dois especialistas em missões que nos dão ao mesmo tempo um exemplo de trabalho no campo e como as igrejas precisam lidar com a sua função missionária. É importante saber que todos somos missionários e que esse trabalho é realizado em qualquer lugar que o cristão se encontra. Meu nome é Ronaldo Lidório, sou missionário, trabalho com povos ainda pouco não evangelizados aí pelo mundo afora. Sou parte de uma equipe chamada Managé, nós trabalhamos na região amazônica, somos 52 missionários em 17 etnias indígenas, eu sou membro da Igreja Pestrana do Brasil e também da UECA Internacional, que é uma missão evangélica. E trabalhamos aí com a evangelização, vários projetos sociais, o Senhor tem abençoado. Eu sou filho de pastor, nós ali crescemos num lar em que muito se falava sobre missões, meu pai era plantador de igrejas com a minha mãe. Então crescemos já com esse amor aí, missionário no coração. Depois me senti chamado pelo Senhor para o Ministério, fui fazer um seminário teológico em Recife, no Nordeste, encontrei lá minha esposa, Rossana, e fomos servir ao Senhor na África. Trabalhamos na África com uma etnia chamada Concombas durante nove anos, com plantio de igrejas e tradução da Bíblia, do Novo Testamento. Em 2001 voltamos para o Brasil e iniciamos um trabalho com os povos indígenas. Meu nome é Ricardo Agreste, eu sou pastor da Comunidade Presbiteriana Chácara Primavera. Na minha visão particular e também a visão que a nossa comunidade compartilha, missão não é algo que a igreja faz, missão é algo que a igreja é. A igreja que não está envolvida na missão de Deus na face da terra é questionável até mesmo se ela é igreja, porque a razão de ser da igreja é a missão. A igreja surge na história, em Atos dos Apóstolos, por causa da missão dada por Jesus. E a igreja se desenvolve ao longo do primeiro século, descrito no livro de Atos dos Apóstolos, porque ela está engajada na missão. Então, na nossa visão pessoal e na visão comunitária, nós temos entendido que a maneira mais eficiente de nós cumprirmos essa grande comissão de Cristo e estarmos engajados na missão é através da plantação de novas igrejas. Bem, nós chegamos em Gana em 1993, aí começou aquela etapa de procurar a etnia e a aldeia certa, etc., que durou mais de seis meses. Quando nós chegamos na etnia, aliás, na aldeia chamada Coni, onde nós moramos durante esses nove anos, você chega em um universo onde você não conhece nada da cultura e nada que você ouve é compreensível. E também eles não compreendem nada que você fala. Eles não falavam inglês, nem, obviamente, português. E eu não sabia nenhuma palavra em limão pelo. Na verdade, levou meses para eu compreender a primeira palavra na língua. me lembro até hoje, foi a palavra NIN, que é água, porque você ouve aí o que se conversa, anota foneticamente e coloca, escreve embaixo o contexto. Fulano levantou, fez isso, etc., etc., e depois se percebeu, comecei a perceber que sempre que aparecia a palavra NIN, havia água envolvida. Então, começou ali o dicionário, né? NIN, potencialmente água, né? E aí, depois de alguns meses, você já tem algumas palavras, começa a montar algumas frases e, mais assim, é um trabalho de paciência, como todo trabalho mais complexo, um trabalho de paciência. O povo africano muito hospitaleiro, mesmo sem comunicação verbal no início, mas nos recebendo muito bem. Moramos durante o primeiro ano, o primeiro ano com uma família concomba, ali em algumas palhoças que eles têm, mas todos dormem juntos no pátio central da casa. Eram 23 pessoas na família e nos acolheram ali como filhos. Bíblicamente, todos nós somos missionários. Talvez nós somos grandemente devedores a um benefício que o movimento missionário moderno nos trouxe, que foi o resgate da responsabilidade da igreja em ir aos confins da terra e evangelizar e discipular pessoas de todos os povos. Mas o movimento missionário moderno, na medida em que ele se desenvolveu, trouxe também uma distorção para nós como igreja. A ideia de que missões é aquilo que alguns fazem em lugares distantes. Essa é uma visão que nada tem a ver com a Bíblia, pois na Bíblia, absolutamente todos nós somos missionários e nós precisávamos desenvolver a capacidade dos nossos crentes nas nossas igrejas a verem as suas profissões como um espaço no qual a missão se dá. Consequentemente, quando as pessoas se movem pelo mundo, especialmente nesse mundo global, na nossa comunidade aqui em Campinas, são diversos os profissionais que hoje estão atuando na Irlanda, no Canadá, na Itália, no Japão, na China. Ou seja, esse movimento global é uma excelente oportunidade para a igreja expandir a fé cristã desde que todo cristão tenha consciência de que ele é um missionário aonde quer que ele esteja e não existe nada mais importante do que nós estarmos engajados na missão do Reino de Deus. É um ambiente bem diferente do nosso, a gente nem sabe assim como perceber isso, porque nós, graças a Deus, nós nascemos em lares e ambientes aqui no Brasil com abundância de Bíblias. Nós temos Bíblias de versões e formatos diversos, com anotações, com explicações e com públicos específicos, mas, de fato, há muitos povos, ainda são 1.800 línguas no mundo, sem sequer um versículo bíblico traduzido em seu idioma. E esse sentimento de você ouvir a palavra e ser transformado pela palavra, mas você não ter a palavra em sua língua, em sua mão, isso realmente é altamente frustrante. Obviamente, é necessário bastante cuidado, o que nós fazíamos era, no início, a própria evangelização já demanda uma tradução mais, digamos, mais livre da Bíblia, você precisa traduzir para pregar o Evangelho. Mas a tradução mais clássica e formal, para que as escrituras estejam correspondentes aos originais, mas, na língua do povo, isso demanda realmente um trabalho bem mais prolongado e complexo. Eu acho que, quando a gente fala que algumas igrejas hoje não se envolvem com missões, é porque a gente diz, bom, mas essa igreja não tem um departamento de missões, essa igreja não está sustentando um missionário na África, na China ou no Japão, essa igreja não tem uma conferência missionária uma vez por ano. Eu acho que a gente precisa repensar até mesmo o que a gente entende por uma igreja comprometida com a missão. Porque, dentro dessa perspectiva de que a missão não é algo que a igreja faz, mas é algo que a igreja é, o primeiro passo para uma igreja se engajar na missão de Deus no mundo é ela se repensar e redescobrir a razão de ser dela mesma. Ou seja, a essência dela é ser povo de Deus em missão na história. Isso instituído na mente e no coração das pessoas, aí sim, eu acho que, com naturalidade, cada cristão, primeiro, vai se engajar na missão de Deus no mundo através das suas profissões, através dos seus relacionamentos. Alguns são deslocados e enviados por Deus para outras regiões, principalmente regiões onde nós não temos ainda igreja cristã. E aí, a igreja local de onde essa pessoa emerge, deve sim se sentir responsabilizada no sustento espiritual, sustento emocional e financeiro desses que vão. Vamos fazer um rápido intervalo. Em seguida, voltamos com o missionário Ronaldo Lidório e o pastor Ricardo Agreste. Vamos ao passo a passo a passo a passo. Vamos ao passo a passo. Tchau.